Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E a galera rubro-negra da porrada loucura E a galera rubro-negra da porrada loucura Atirei no palco roxa, me mandei tomar no cu Oxarada, filha da puta, chuva, roupa e a rocu Ei, roxa, vai tomar no cu Oxarada, filha da puta, filha da puta O que a galera rubro-negra da porrada? Oxarada, filha da puta, filha da puta Oxarada, filha da puta, filha da puta Obrigado.